Ela veio toda carente, sorridente, na minha frente eu sou do tipo inconsequente Que é pra deixar o clima quente, mas ela entrou na minha mente Ela disse que eu sou pra frente, nesse jogo diferente, menina quem cala consente Mas ela entrou na minha mente Esse rostinho não me tá fazendo bem, esse corpinho não me deixa zen, neném Se ela me disser olá, eu vou dizer Ai, 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 você tá gostosinha demais, então joga essa bunda no pai Então joga essa bunda no ai, 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 você tá gostosinha demais Então joga essa bunda no pai Depois da primeira, tu vai pedir mais Ela veio toda carente, sorridente, na minha frente eu sou do tipo inconsequente Que é pra deixar o clima quente, mas ela entrou na minha mente Ela disse que eu sou pra frente, nesse jogo diferente, menina quem cala consente Mas ela entrou na minha mente Esse rostinho não me tá fazendo bem, esse corpinho não me deixa zen, neném Se ela me disser olá, eu vou dizer Ai, 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 você tá gostosinha demais, então joga essa bunda no pai Ai, 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 você tá gostosinha demais, então joga essa bunda no pai Ai, 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 você tá gostosinha demais, então joga essa bunda no pai Então joga essa bunda no ai, 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 você tá gostosinha demais, então joga essa bunda no pai Depois da primeira, tu vai pedir mais